Oi, pessoal, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia, e nós estamos iniciando agora mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós queremos falar sobre esse guia para os jovens de um novo tempo. É um guia que nós escrevemos ainda quando estávamos como vereador do município de Autos, Piauí, Nordeste do Brasil, onde nós fazemos uma série de recomendações para os jovens. Recomendações sobre posicionamentos na vida frente aos desafios, como se deve tratar os mais velhos, como se deve tratar os conselhos dos pais, os próprios pais, os professores, entender um pouquinho sobre política, que muita gente faz questão hoje de não entender e não participar. Então ele tem uma série de temas, começando pelo prólogo, que é o filho que me convém. Nessa abertura eu falo sobre o meu próprio filho, jornalista, bacharel em Direito, Pedro Rodrigues, Pedro Martins Veloso Rodrigues, onde eu coloco ali, deixa eu me ajustar aqui, tá, ok, onde eu coloco ali que ele nasceu num momento de muita dificuldade para mim, pessoalmente, e também para o país. Fora empossado recentemente, na época, em 1990, o presidente Fernando Collor de Mello, era herdando uma inflação de 2 mil por cento ao ano. Esse presidente andava de jet ski, de caça superxônico, fazia cooper todo domingo pela manhã, na frente da casa da Dindo, os jornalistas iam lá, fotografavam. Ele parecia o super-homem. Depois ele nos legou um país ainda pior. Foi impedido, né, de continuar por conta da corrupção que era demais. Mas, olha, esse manual, ele traz também quem são os jovens dos novos tempos, o perfil da juventude atual. Fala sobre a presença dos pais na vida dos jovens e como nós devemos tratar os nossos pais. Fala sobre o mestre valoroso. E aqui nesse capítulo eu abordo da seguinte maneira, com todo respeito ao nosso professor, o respeito que é fundamental, e falo aqui sobre um assunto que é bastante comentado, né, de que no Japão todos devem se curvar perante a autoridade do imperador. Menos o professor. Mas o imperador do Japão, ele se curva perante a autoridade do professor. E aqui no Brasil, no Piauí, os professores são tratados tão mal pelos alunos, pelos pais de alunos, são tratados como se fossem confrontantes, adversários. Todos os japoneses aprendem a ler, escrever e fazer as quatro operações matemáticas antes dos cinco anos de idade. Por conta desse respeito, que se tem ao professor, que se tem ao sistema educacional. Importante ressaltar que eles possuem, não como nós, eles possuem três alfabetos diferentes. E talvez por isso mesmo sejam considerados o povo mais inteligente do planeta. Mas olha, além disso, nós temos também algumas dicas de como solicitar emprego. Eu tenho nessas dicas, está tudo bem organizado, modelos de cartas, né? Muitos jovens esbarram numa grande dificuldade ao solicitar um emprego. Simplesmente eles não sabem fazer um currículo, uma carta de apresentação e pedem a terceiras pessoas para fazer, o que termina gerando uma grande confusão. Porque a outra pessoa não sabe exatamente o que colocar em razão de não conhecer com suas habilidades, sua área de formação, suas preferências, o que você sabe fazer de melhor dentro da sua profissão. E assim sucessivamente. Então esse currículo, quem tem que fazer é você. E aqui nesse manual, nós damos para o jovem a dica de como fazer. E os modelos de currículos e cartas de apresentação, né? São vários modelos que nós colocamos aqui, em que ele se apresenta e solicita a oportunidade de trabalho. Falando também sobre a ocupação dos espaços, quando muitos reclamam da falta de emprego. E nesse capítulo, que é o quarto capítulo do manual, como é mesmo aquele ditado, eu começo dizendo assim. Algumas dicas para você que está precisando faturar um dinheiro a mais. Primeiro, observe no seu bairro, na comunidade, na empresa e na escola. Veja o que está faltando, algum produto ou serviço. Em seguida, procure entender como você pode atender essa demanda em aberto. Pela internet, em domicílio. Logo depois, procure formalizar essa forma de atendimento. Então o livro, ele... Não é assim, eu não estou querendo aqui ser um guru. Quem sou eu, não é? Estou apenas dando uma dica. Obtida junto a especialistas, obtida na própria experiência com pessoas que já passaram por dificuldades. E aqui nós trazemos alguns relatos, breves relatos dessas pessoas. As pessoas conseguiram superar essa dificuldade através exatamente desta técnica. De olhar em redor, de ver o que está faltando, de procurar preencher esse espaço. Mas antes elas vão lá se preparar. Está aí o Senai, está o Sebrae. As prefeituras municipais podem oferecer uma gama muito grande de dicas e informações para quem quer dar esse passo para sair da dificuldade momentânea. Nós falamos também sobre a importância do ensino técnico para o jovem. Muita gente, ah, vamos ser médico, vamos ser advogado. Mas na sua cidade tem espaço para tanto médico e tanto advogado? Por que não ensino técnico? Por que não procurar uma escola técnico profissionalizante? Eu detalho essa questão lá no livro. Eu detalho essa questão aqui no manual. Viva a vida, diga não ao suicídio. E ali a gente alenca uma série de fatores que nos colocam frente a motivações para viver mais e melhor. Que também é uma das metas, um dos nossos objetivos aqui no canal. Dizendo não ao bullying. A droga não é de nada é outro capítulo. Ouvir a voz da experiência. O jovem e a boa música. Relações saudáveis. Cuidados com as doenças sexualmente transmissíveis. Não abuse do uso da internet. As doenças que as redes sociais podem causar. Pausas para breves reflexões. Parada obrigatória também reflexões. Falando sobre esportes, o jovem e o trânsito, o estatuto da juventude. Nós trazemos aqui o jovem e a política. É um manual completo. Ele é um manual, que é um livro na verdade. Tem 60 e... Nós conseguimos publicar uma única edição com o apoio da Fé Comércio ainda no ano de 2016. Naquele que foi o último ano do nosso mandato como vereador. Distribuímos para os jovens altuenses. Tenho aqui apenas essa boneca da edição original. Mas seria interessante publicá-la novamente. Eu disponibilizo sempre esse almanac aqui no canal. Eu vou deixar aqui um download para você, que é jovem, para você que é pai ou avô. Para compartilhar com o seu neto e para procurar entender a situação do jovem na atualidade. Tá bom? Então está aqui. Guia aos Jovens do Novo Tempo. Você pode procurar aqui no espaço de descrição, que eu vou deixar um link para você baixar e fazer bom uso desse livreto. Tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu... Ok, tá? Deixa o seu joinha, como se diz por aí. Como se diz por aqui. Eu peço que você também se inscreva, que você ative o sino das notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Muito obrigado. Tchau, Tchau. Tchau. Obrigado.